Uma história que deve ter acontecido mais ou menos pelo ano 2009, mas foi muito marcante para mim. Porque era um casal que o marido era francês, ela era brasileira, moravam lá na França. E quando estávamos começando o tratamento, imaginem, isto foi há 10 anos atrás. Os laboratórios mudaram muito, a experiência dos biólogos no Brasil cada vez está melhor, a tecnologia está muito melhor, sabemos muito mais do que agora. Naquela época, o casal me falou, doutor Júlio, eu já posso acertar os três tratamentos? Isso mesmo, eu já posso acertar os três tratamentos? Eu fiquei pensando e perguntei para ele, por que você gostaria de pagar os três tratamentos? Realmente era um casal que a mulher tinha 26 anos ou 27 anos, tinha uma expectativa de gravidez alta. E ele falou, doutor, porque a gente sabe que a maioria dos casais vai precisar de dois ou três tratamentos para conseguir uma gravidez. E eu perguntei, mas e essa informação de onde vocês obtiveram? Porque para o perfil deles, não era tão esperado ter que fazer três fertilizações in vitro. E ele me comentou, na França, nós recebemos informação que o governo nos passa, e também eles ajudam para fazer as fertilizações in vitro. E a informação é que a maioria dos casais já precisará de mais do que uma e provavelmente até três, por exemplo, para conseguir, a grande maioria, uma gravidez. E vocês entendem por que isto é importante? Porque nós pensávamos sempre, e os médicos pensavam dessa maneira, que nós iríamos atingir sempre um 100% de gravidez com a fertilização in vitro. E será que tinha alguma coisa que nós já íamos descobrir? A tecnologia iria chegar? Nessa época existia uma cola para os embriões, por exemplo, que depois não teve bons resultados, ou não foi tudo aquilo que se esperava. E começamos a entender muito mais de como são os embriões por dentro, as biópsias, a informação que esses embriões têm. E aí depois começamos a entender. Mas naquela época, até os médicos acreditavam e calculavam o sucesso dos tratamentos por uma única transferência, por exemplo. E você vê como uma cultura diferente permitia que esse casal pudesse passar, talvez, por mais de um tratamento, sem estar sofrendo tanto, como um casal que está esperando 100% na primeira transferência. Então, esse casal, eles engravidaram na primeira transferência, mas eles realmente estavam preparados para fazer mais do que um tratamento completo. Por quê? Porque para o conhecimento deles, já era normal aquilo. E não só para eles, não era um casal. Era toda a comunidade onde eles estavam, todo o conhecimento que eles tinham, era disto. E por isso também que eu aproveito e compartilho com vocês, através das redes sociais, a informação para que vocês entendam. Por quê? Por mais que você fizer absolutamente todos, todos os tratamentos necessários, as pesquisas necessárias, as vitaminas necessárias, existe uma limitação celular, uma limitação do próprio óvulo. A ele tem que trabalhar e fazer as coisas de uma maneira perfeita. E você não controla aquilo. Por mais que você tenha uma vida super saudável, por mais que você tome todas as vitaminas e tudo aquilo que a gente já conversou. Então, ainda fazendo tudo perfeito, teremos embriões que não irão evoluir e que existem algumas coisas que nós não vamos conseguir mudar, ou que talvez é uma maneira de selecionar aqueles melhores embriões, porque o ser humano é muito complexo. Então também precisamos entender que, quando a natureza seleciona o embrião, não é que eu poderia chegar lá e mudar o gene, ou utilizar aquilo, ou pôr mais energia nele. Podemos. Mas a seleção natural faz com que nós tenhamos, quando positivo, os embriões de ótima qualidade. E talvez, se aqueles outros embriões evoluírem, talvez eles não seriam bons. Talvez nós teríamos dificuldades. Talvez seriam pequenos embriãozinhos que teriam grandes problemas, por exemplo. Então, isto é importante. E aí E aí E aí Obrigado.